E vamos praticar exercícios referentes a unidades de medidas de tempo, trabalhando com hora, minutos e segundos. Quem que tem dificuldade, já aproveita, então, separa o caderno, lápis e bora lá estudar com a Giz. Nesse exercício, nós vamos fazer, ó, Realize a conversão das unidades de medidas de tempo. Essa lista está disponível, o link dessa lista está disponível aqui na descrição. Daí você abre, comprime, faz o seu caderno e depois você confere a resolução aqui comigo, tá bom? Então, só para relembrar aqui, quando eu falo de hora, minuto e segundo, então, eu vou marcar aqui, ó, hora, minuto e segundo, que nós temos a tabelinha de conversão. Então, eu sei que em uma hora tem 60 minutos e que em um minuto tem 60 segundos. Então, quando eu precisar transformar de hora para minuto, eu vou fazer multiplicado por 60, porque em uma hora tem 60 minutos, tá? E de minuto para segundo, também multiplicado por 60, porque em um minuto 60 segundos. Agora, caso você queira transformar direto de hora para segundos, você faz vezes, não é 60 mais 60, que é 120, tá? É 60 vezes 60, porque, veja, hora para minuto você fez vezes 60, depois não fez vezes 60? Então, é 60 vezes 60, que vai ser igual a 3.600. Então, de hora para segundo vezes 3.600. Tudo bem até aqui? Agora, ah, Giz, mas eu quero fazer de segundo para minuto. Como é que é? Você vai pegar de segundo para minuto, é a operação inversa, ó. Aqui você não multiplicou por 60? Aqui você divide por 60. E de minuto para hora, você divide por 60 também, tá? E da mesma forma, direto de segundo para hora, você divide por 3.600. Então, anota essa tabelinha aí para você já ir lembrando para praticar os exercícios. Então, eu preciso transformar 3 horas em minutos, ó. Eu estou aqui em hora, eu quero transformar em minuto. Então, eu multiplico por 60. Ah, essa está fácil. 3 vezes 60, 60 mais 60, mais 60, mais 60. Que vai ser igual a 180 minutos. Então, em 3 horas tem 180 minutos. Tudo bem? Na letra B, 53 minutos em segundos, ó. Em minuto, eu estou aqui. Eu quero transformar para segundo. Vou fazer vezes 60. Caso não consiga fazer cálculo mental, olha aqui. Vou pegar o 53 vezes 60. Ó, eu coloco sempre o zero fora aqui nesse tipo de cálculo, que é mais fácil, né? Faz simplificado. Abaixo o zero. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 6 vezes 5, 30, 31. Então, 53 minutos vai ter 3.180 segundos, tá? 360 segundos em minutos, ó. Estou aqui em segundos. Quero voltar para minuto. Então, eu vou dividir por 60. Vou fazer 360 dividido por 60. Olha aqui. 360 dividido por 60. Ali naquele tipo de divisão, eu posso simplificar, né? Se eu quiser. Que a gente faz assim, né? A quarta, o zero daqui com o zero aqui. Um do dividendo com um do divisor. Na verdade, eu estaria dividindo cada um deles por 10. 36 por 6, igual a 6. 6 vezes 6, 36, com o resto zero. Então, quer dizer que em 360 segundos, nós temos 6 minutos. E aí, você aproveita e tira a prova real. Em 6 minutos, tem quantos segundos? 6 vezes 60, 360. Já faz e tira a prova real. Aqui. 3,4 horas em minutos, ó. Estou em hora e vou para minuto. Aí, você pode adotar a sua estratégia. Você pode pensar, 3 horas, já não sei que é 180 minutos. Já pode pensar, mentalizar aí. Agora, mais 4 décimos da hora. Ai, Giz, 4 décimos da hora fica difícil fazer. Então, multiplica por 60 de uma vez. Mais 4 décimos da hora é igual a 24 minutos. Então, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse cálculo. E vamos lá, ó. Então, eu vou pegar o 3,4, que são 3,4 horas. E multiplicar por 60. Vezes 60 para chegar em minuto. 0, 6 vezes 4, 24, que vão 2. 6 vezes 3, 18, 20. Aqui não tem uma casa decimal? Olha aqui, ó. Uma casa decimal, uma casa decimal para pôr a vírgula. 204 minutos. Então, lembra? Eu tinha falado, era 180 das 3 horas. E mais esses 4 décimos, que é 24. 180 com 24, 240. 24 minutos. Prontinho. 3.600 segundos em hora. Olha aqui. Segundo para hora. Eu divido por 3.600. Então, eu vou fazer 3.600 dividido por 3.600. Nem vou efetuar essa divisão ali. Não vou nem registrar, porque vai ser quanto o resultado? Um, né? Então, ó, confere. Em uma hora, tem esse 3.600 segundos. Prontinho. E aqui, 480 segundos em minuto. De segundo para minuto, eu divido por 60. Então, eu vou fazer a divisão. Quem quiser fazer cálculo mental, tudo bem. De 480 por 60. Ó, novamente aqui você pode fazer a simplificação dos zeros. 48 por 6. 8. Porque 8 vezes 6, 48. Então, eu tenho que 480 segundos vai ter 8 minutos. Confere. Em 8 minutos, 8 vezes 60, 480 segundos. Pronto, gente. Pronto, gente. Fácil de fazer, né? Agora, questão número 2. Na questão número 2, dá uma olhada no enunciado. É uma questão da OBMEP. Quando o Bruno chegou à escola, um dos relógios de sua sala de aula estava marcando 6 horas e 50 minutos. E o outro marcando 7 horas e 10 minutos. Então, se você observar esse relógio aqui, ele está marcando 6 horas e 50 minutos. E esse outro 7 horas e 10 minutos. Você sabe olhar relógio de ponteiro assim, as horas no relógio de ponteiro? Ou você já está acostumado com aquele relógio digital e não aprendeu de ponteiros ainda? Me conta, quero só ver, hein? E continuando a questão. A professora avisou que um dos relógios estava atrasado 3 minutos e o outro estava adiantado. Quantos minutos o outro relógio estava adiantado? 3 minutos, 10 minutos, 13 minutos, 17 ou 23 minutos? E agora? Então, a professora disse que um dos relógios estava atrasado. Então, eu vou olhar naquele que está com a hora antes, né? Da 7, que é 6 e 50. Então, quer dizer que ele está atrasado 3 minutos. Se ele está atrasado 3 minutos, aqui era para estar marcando quanto mais 3 minutos. Então, seria 6 e 50, 6 e 53. E uma das estratégias para resolver essa questão, gente, é você fazer a representação dos relógios mesmo. Ou também pode fazer o cálculo mental, né? Sempre tem as opções. Aí, como que eu vou descobrir quantas horas, quantos minutos no caso? Faltam para chegar de 6 e 53 para chegar em 7 e 10. Eu posso fazer, então, uma subtração. Então, eu vou fazer assim. 7 horas e 10 minutos, que é o que o outro relógio estava marcando. 10 minutos menos 6 horas e 53 minutos. Ou você faz assim, já cálculo mental. Ah, de 53 aqui para 60, faltam 7, tá? De 7 para chegar no 10 e 17. Já achei a resposta. Mas olha aqui a outra estratégia. Eu preciso, então, tirar de 10 minutos os 53, que no caso não vai dar. Mas você vai aproveitando e treinando aqui também a subtração com as medidas, né, gente? Então, o que eu vou fazer? 7 horas. Vou tirar uma hora daqui. Então, aqui vai ficar 6 horas. E passa uma hora para cá. Só que ao passar uma hora para lá, uma hora, 60 minutos. Que aqui eu só trabalho com minutos. Então, 60 com aquele 10 que estava, 70 minutos que nós temos aqui agora. De 70 eu tiro 53, 17 minutos. 6 horas tira 6 horas, 0 horas. Aí, não era mais fácil ficar contando ali o quanto faltava para chegar nas 7 horas e 10? Eu já faria direto ali. Então, nós temos que a resposta aqui vai ser a letra D. 17 minutos que esse segundo relógio, ele estava, o outro relógio estava adiantado. Conseguiu entender? Então, vamos para a questão número 3? E nessa questão 3, tenta fazer antes aqui de mim. Depois, confere a resolução. No vácuo, a luz percorre cerca de, cerca, tá, gente? Então, aqui está aproximado. 300 mil quilômetros em um segundo. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Quantos minutos, aproximadamente, a luz do Sol demora para chegar à Terra? Então, qual é a estratégia utilizada para resolver essa questão? Você pode montar uma regra de 3, pensando assim. Então, a cada um segundo, nós temos, então, que a luz percorre cerca de 300 mil quilômetros a cada um segundo. 300 mil quilômetros em um segundo, ok? Então, quantos segundos, vamos pensar em segundos primeiro? Quantos segundos ela demoraria para percorrer 150 milhões de quilômetros? Então, aqui você multiplica e depois divide. Então, quer dizer que eu já sei que eu tenho que fazer uma divisão. Como aqui o tempo é um segundo, tá tranquilo, né? Então, nós vamos fazer a divisão de 150 milhões de quilômetros por 300 mil. Veja que está na mesma unidade medida, quilômetro e quilômetro, ok? Posso fazer uma simplificação, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou simplificar, então, vou cortar os zeros que a gente fala. Ficou, então, 1.500 por 3. Então, aqui vai ser 5, porque 5 vezes 3, 15, resto 0. Abaixo um 0, 0 na chave, abaixo um 0, 0 na chave. Então, deu 500. Mas, gente, aqui a resposta está em 500, está em segundos. Qual foi a pergunta? Quantos minutos, aproximadamente, a luz demora para chegar à Terra? Então, não vou dar a resposta em segundos. Não vou falar que são 500 segundos. Preciso transformar em minuto. De segundo para minuto, qual a estratégia? Dividir. Muito bem. Então, você vai pegar esse 500 e divide por 60. 500 dividido por 60, posso fazer a simplificação, 50 por 6. 50 por 6 são 8, porque na tabuada do 6, 8 vezes 6, 48. E aqui, fazendo a diferença, vai sobrar 2, né? Como o enunciado está pedindo aproximadamente, eu só vou colocar aqui a resposta como sendo 8. Então, a resposta vai ser de 8 minutos, ó, porque a pergunta foi em minutos. Então, presta bastante atenção nesse tipo de questão, porque se você chega e coloca aqui 500 segundos, tudo bem. Você elaborou a estratégia para resolver, porém, você não concluiu, você não desenvolveu todos os procedimentos. Não chegou a resposta que o enunciado estava perguntando. Então, você poderia ganhar uma correção parcial nesse tipo de questão. Então, fique bem atento ao enunciado. E agora, próxima questão, número 4. Um reservatório inicialmente vazio, com capacidade para 8 mil litros, recebe a água a razão de 1.600 centímetros por segundo. Aí, ó, até o encanador tem que utilizar a matemática, gente. Quem falou aqui matemática não está quase em tudo, não é verdade? O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de... Então, eu tenho aqui as alternativas. Então, nós temos lá um tanque, não falou se é cilíndrico, se é cúbico, tudo bem, o jeito do tanque não tem problema. Imagina, tem lá um tanque que está vazio. Aí, vai ter um caninho de água que vai estar despejando água nesse tanque, que eu não sei que jeito que ele é. A razão de 1.600 centímetros a cada um segundo. Então, quer dizer que a cada um segundo que se passa, aqui a quantidade de água que cai nesse tanque vai ser de 1.600 centímetros cúbicos. Não é isso que acontece? Então, quanto tempo, gente, quanto tempo que vai demorar para que esse tanque de 8 mil litros fique cheio, né? Então, o tanque tem 8 mil litros. Quanto tempo vai demorar para isso? Então, você vai observar aqui que as unidades de medidas, elas estão diferentes e eu preciso trabalhar na mesma unidade de medida. Aí, você vai lembrar das aulas da GIS que você já deve ter assistido, não é verdade? que a cada 1 centímetro cúbico tem-se 1 ml, ó. Então, marca aí já se você não se lembra. A cada 1 centímetro cúbico tem-se 1 ml, ó. Marca essa conversão aí, tá bom? Para não esquecer. Então, quer dizer que aqui eu posso colocar no lugar de 1.600 centímetros cúbicos, eu posso vir aqui e falar que isso vai ser a mesma coisa que o 1.600 ml. Melhorou, né? Mas ainda as unidades de medidas não estão iguais, porque aqui está em ml, aqui está em litro. Aí, você vai escolher. Ou você transforma o 1.600 ml em litros, ou os 8 mil litros em ml. Minha estratégia, tá? Eu acredito que é mais fácil transformar o 1.600 ml em litros. E o 1.600 ml são quantos litros? Pensa aí na garrafa de guaraná de refrigerante que você toma. Tem o quê? Tem 1,6 litros, não é isso? Imagina a garrafa. Então, aqui eu já vou trocar também e vou colocar que vai ser 1,6 litros. Ó, vou marcar aqui para você não esquecer a conversão que eu fiz. 1.600 ml é igual a 1,6 litros. Para você ir recordando o que eu estou fazendo. Então, na regrinha de 3, multiplica cruzado, vai ser 8 mil por 1 e divide por 1,600. Então, vamos fazer direto aqui, ó. 8 mil dividido por 1,6. Bom, aqui é um número inteiro, aqui é um decimal. Uma casa decimal, fazendo o método mais rápido, eu venho aqui e coloco um zero para completar a casa e tiro a vírgula. Bom, agora eu vou fazer a divisão, ó. Vou pegar o 80 dividido por 16. 5 vezes, 5 vezes 16, 80 com o resto zero. Agora, abaixo 1, abaixo 2, abaixo 3 zeros. Então, nós colocamos 3 zeros aqui. Eita, faltou um zero, 2 zeros. 1, 2, 3. Então, cheguei a resultado de 5 mil. 5 mil o quê? 5 mil segundos para ele encher o tanque que tem a capacidade de 8 mil litros. Então, vai ser 5 mil segundos. Ah, beleza. Vamos para a resposta? Eita, na resposta não tem nada de 5 mil. Então, como que eu vou fazer? Você está vendo que está em uma hora, está em minuto e está em segundos. Então, quer dizer que nós precisamos fazer a conversão da medida segundos para a hora e para a minuto. E como que eu vou fazer isso? Vou precisar apagar aqui agora. Veja se você olhou bem para eu apagar. Vou apagar esse começo. Então, eu vou fazer, já que eu descobri quanto tempo que vai gastar. Então, ele vai gastar 5 mil segundos, ok? 5 mil segundos para encher o tanque. Vamos transformar esses 5 mil segundos primeiro em minuto. Vamos fazer por partes. Então, eu vou dividir por 60. Lembrando que aqui é segundo. Então, o resultado que eu vou obter vai ser minutos. Porque eu estou transformando de segundo para minutos. Então, vamos lá. Fazendo a simplificação ou sem a simplificação, eu gosto de fazer 100 para eu não visualizar bem. 500 por 60 são 8. Porque 8 vezes 60, 480. Faço a diferença, sobra um 20. Tudo bem? Abaixo esse zero. Ficou 200. Que são 3 vezes o 60. 3 vezes o 60, 180. Faço a diferença de 180 para 220. Tá? Não vou colocar vírgula e continuar, porque ali não tem nada de vírgula. Então, já vou parar por aqui, porque não dá para dividir, né? De 20 eu divido 60. Não dá? Aqui não está em segundo, gente? Não era 5 mil segundos? Então, o resto meu vai ser segundos. 20 segundos e aqui ficou 83 minutos. Ixi, mas não tem nada de 83 minutos aqui. Então, vamos pegar agora e transformar 83 minutos em hora. Está fácil, né, gente? Pego 83 e divido por 60. Nem precisava, mas só para registrar para você. 1, 1 vezes 60, 60. Que sobram 23. 23 minutos. 23 por 60 não dá, por isso que eu já paro. Então, esse resultado ficou em hora, porque como eu estou transformando de minuto para hora, eu estou dividindo por 60. Então, já tem a resposta. Na verdade, já tinha a resposta aqui, né? 20. A única alternativa que tinha 20 era essa. Então, você já ia fazer, mas eu gosto de fazer o processo completo. Então, a resposta vai ser 1 hora, 23 minutos e 20 segundos, que vai ser a alternativa de letra D. tudo isso de tempo para encher o tal tanque de água lá. E aí, conseguiu entender essa questão? Você vai falar, nossa, Giz, quanta coisa. Então, printa bem a tela e tenta fazer aí utilizando os seus próprios métodos. E para você que está perguntando, Giz, dava para ter feito de 5 mil segundos direto a conversão para a hora? Dava, gente. Dividindo por 3.600, também iria chegar. Mas eu acredito que para o aluno mentalizar, visualizar melhor, fazendo por partes é mais fácil. Tá bom? E agora, questão de número 5. E nessa questão 5, quantas horas e minutos tem-se em 1,8 horas? Fácil demais. O aluno vai lá, responde que em 1,8 horas tem 1 hora e 8 minutos. Uhul! E pronto e partiu. Claro que não, né, gente? Está errado? 1,8 horas não é 1 hora e 8 minutos. Por favor, não escreva isso daqui. Ficou correto? Eu vou ensinar o jeito certo para você. Então, o que você pode pensar? Você pode, em primeiro passo, desmembrar aquilo ali. 1 hora, aqui. E esse vírgula 8, que vai ser a mesma coisa que 8 décimos, não é? Da hora. 8 décimos da hora. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem um relógio, né? O relógio... O relógio, ele marca aqui, inteiro, de hora em hora, que vai ser 60 minutos. Não é isso? 1 hora tem 60 minutos. 1 hora com 60 minutos. Então, a volta completa do ponteiro no relógio, 60 minutos. Se você dividir esse relógio em 10 partes iguais, eu vou dividir aqui uma parte só, para você entender. Essa uma parte que eu acabei de representar, vai ser o quê? A representação de 1 décimo, que é a mesma coisa que 0,1. Agora, analisa. O relógio inteiro não tem 60 a hora completa, quando ele dá a volta? Não são 60 minutos? 60 minutos dividido em 10 partes, cada uma parte vai ter 6 minutos. 60 dividido por 10. Que é a mesma coisa que você fazer 1 décimo de 60 minutos. E você vai chegar no nosso 6 minutos. Então, a cada, gente, a cada 1 décimo que se tem aqui, tem 6 minutos. Se eu tenho 8 décimos, 8 vezes 6, 48. Então, é por isso que você já deve ter visto por aí também exercícios do pessoal falando. Ah, pega aqui e multiplica por 6. 6 vezes 8, 48. Mas a explicação do porquê eu multiplico por 6 está aqui. Tá bom? Só para você entender melhor. Então, eu vou ter 8 vezes 6, 48. Então, esse 8 décimos da hora tem 48 minutos. Então, eu fecho o exercício falando que tem 1 hora e 48 minutos. Tá? Aí, outro jeito que você poderia ter feito também, caso você, ah, não entendi muito bem esse jeito. Você pega essa parte decimal, que corresponde a 8 décimos, que é a 0,8. E multiplica por 60, ó. 0, 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 0, 0. Com aquele 4, 4. Aqui tem uma casa decimal, uma casa decimal. Chegou também no 48. E ainda mais, tem aluno que gosta de pegar e multiplicar tudo aqui, 1,8 vezes 60, que vê? Tem aluno que faz assim, ó. Pega 1,8 do jeito que tá. Multiplica por 60. Vai ficar 0. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6. Com aquele 4, 10. Tem uma casa decimal. Chegou em 108. 108 minutos. Porque se multipliquei por 60, é porque eu tô transformando em minuto. Em 108 minutos, tem uma hora completa, que é os 60 minutos, e sobra o 48. Aí também você pode pensar por essa estratégia. Daí você vai escolher. Eu gosto de separar aqui e multiplicar. Na verdade, eu gosto de vir aqui e fazer isso, ó. Parte decimal, eu multiplico por 6. E a explicação tá lida, porque eu multiplico por 6. Então, nesse exercício de letra B, eu vou ter o quê? Eu tenho 2 horas e esse vírgula 3, que seria correspondente aos 3 décimos da hora. Multiplicando por 6 ali, eu chego na resposta correta. Que são 2 horas e 6 vezes 3, 18. 18 minutos. Só lembrando, 0,3, que são 3 décimos da hora, Seriam 3 partes aqui, ó. Porque aqui é uma parte com 6 minutos. 3 partes, 18 minutos. Aqui, vamos lá, direto essa. Vai ser 3 horas, Multiplico por 6. 7 vezes 6, 42. E 42 minutos. Aqui eu pegaria 7 partes. E aqui, são 4 horas. Multiplico por 6. E 6 minutos, ó. Veja aqui, esse vírgula 1, Seria 0,1, que seria um décimo. Seria uma parte da hora. 6 minutos. Fácil, né? De fazer assim, direto, não é? E você conseguiu entender o porquê agora? Porque aí, vê nas aulas, nas outras, macete na internet aí, Um monte de coisa, mas não sabe o porquê. Então, muito importante, né? Você conhecer o porquê das coisas, gente. Se você gostou, deixa aquele like pra Giz. Aproveita pra se inscrever, caso você não seja inscrito. E, ó, precisando de qualquer conteúdo aqui no canal, Digita o nome do conteúdo e Giz com Giz, ó. Giz com Giz aí na frente, Pra você encontrar aquela aula, Com todo o carinho que eu fiz pra você, E arrasar nas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!